Caralho! Lá, lá, quem é que fica no B já! Quem é que fica no B? Quem é que fica no B? Ok. Venham, venham, apanham! Lorenzo, estão a controlar aí o B mas... Mas tem que andar aí para a janela do lado esquerdo, para ver se eles achem. Então temos que controlar isto rápido. Então posso lá para o C, C, C. Estou cobrando longe um bocado agora, cobrou um bocado longe. Descubra o C. Vai, vai, vai. Tão a controlar, ele tá a controlar. Sai, 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 sai. Vai, sai, 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 sai. Estou roubando, estou te matando. Lorenzo, só para o C, só para o C. Estou a controlar a C, estão a controlar a C, bora lá. Fica, fica, boa, fica, fica, boa, fica. C, C. C, 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 C. C, 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 C Está a cobririnho, está a cobririnho. Sim, sim, sim Vou, vou, vou Vai, vai, vai O poita, o poita e o coito Tá o gajo, por baixo do profil Agora tá aqui, tá aqui a vestita Agora a captura a ser Poita, ajuda, ajuda, ajuda o coito É, é, é Tá a ser, tá a ser Tá a ser, tá a ser Tá a ser, o gajo tá a ser Ótimo Ótimo Tudo bem, tudo bem Tá, tá nas casas de lanche, em cima das casas de lanche A mina tá lá no Okaga me Kaga não dá pra avançar Não dá pra avançar pro aí, Moniz, não dá É em fumo, bota isso. Olha agora, temos que matar os gatos. Olha agora, bota. Vem, bullseye. Boa, boa, boa. Fica, fica, Lorenzo, fica. Fica aí, fica aí, Lorenzo. Vai, Lorenzo. Olha aqui, olha aqui, está no centro, está no centro. É só avançar, você vê. Olha, olha. Mudei, 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 mudei. Vocês já viram um lag já? Mudei, mudei, mudei. Esta é a merda tão lag do caralho. O lag? Onde é que estão todos a vir o lag? Pode ser o speed tão que se alegar. Olha, se eu não posso entrar assim, caralho. Olha, não fizeram o speed test, caralho. Vocês não fizeram o speed test? O que é que está lá, bota? O fute. Olha, volta com tudo isso aqui. Olha, está bem, está bem, está aí. Olha, olha, proceda, proceda, proceda. Segue, fique. E aí. Ah, olhe para o arxel. Fox. Matou. Ah, eu quero. Só me deu. Não tinha um perfil de matá-lo. Sim, não é só C, vamo lá. Encima das escadas. Encima das escadas gelantes. Encima das escadas gelantes. Podemos dar alguém sempre para me matar, não? Apenas leste. Apenas leste. Apenas leste. Apenas leste. Nós temos nós! Mas a gente vai aqui controlar. Vamos securir assim. Volcão, volcão, puto! Ah, para no mal! Eu teitava isto não. Eu te dei tempo, é só um sítio, como é que és? Ah, não. Tipo, se cairmos o C.F., eu fico ali acalmado no burger que eu ficarás a ver o corredor, estás a ver? Eu acho que sei morto o corredor. Eu quero abrir a esquerda, pô, na esquerda, naquele carrinho, naquele carrinho. Foda-se, está lá no carrinho. Olha, olha para lá, olha, olha, olha! Boa, é o Lorenzo. Boa! Boa! Boa, 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 boa! Veio o corredor, veio o corredor! Corredor, morreu! Veio o corredor agora, veio o corredor! Não, vai lá... Exatamente, exatamente! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Morreu, morreu! Vem! Vejam o C, todos no C, todos no C! Eu estou a ver o C, só consigo que vocês vejam o corredor! Não, comente, vei... Ah, caixa-te na me la, já estou anulando, já estou anulando da rede! Ok, ok! Fiquei a nape, Fiquei a nape, Fiquei a nape. Boa! Fiquei a nape, fiquei a nape! Desencai a peixão! Teve o C, todos no C! Não, não, não! Não, não, não... Aviau, avião, avião, um gajo no avião. Eu tô nascer, eu tô nascer, fique no seu, fique no seu. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Tem que passar pra você, pra lá. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Foda-se. Andou, 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 andou. É, é, aluno, senta aqui, eu tô aqui consigo, vamos. Eu tô indo, eu tô indo, à outra esquerda. Tá no mogueira, tá no mogueira, tá no mogueira. Tá no mogueira. Vai. Tá aqui, tá aqui outro. Tá pra totem. Fiquem, 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 fiquem. Temos, temos de capturar o live. Foda-se, dá um gajo atrás de nós, dá um gajo atrás de nós. Vai, Bull, vai, mata o gajo, Bull. Trás de mim, no... No b, no b. Tão um gajo lá atrás das gajas. Dá um gajo no, no corredor. Minha é a forma, bagazinha. Morre, meu p... Morre, morre, morre. Fiquem no C, e... Eu tô a ir ao B, tô a ir ao B. Securing B. Morre, vão lá, vão lá. A única opção é todos, vamos a todos lá. Um fica no C, e outro vem lá. Olha aqui, olha aqui. Dá a saber se aqui é acampado, meu. Precisa ajudar a avançar. Tá acampado aonde, diz? Vai para o balcão, meu. Eu não vou spawn por trás, por conta de eles. Olha, tem que estar aqui comigo no A. Um dois não manquero, dois não manquero, mata aí um. Eu vou, vou, fico, vão. Dois no C, um gajo no meio e um no A. Quem é que fica no meio, quem é que fica no meio, vá, vá. Eu fico no A, eu fico no A, eu fico no A, vá. Eu fico, poita no C. Lorenzo, Lorenzo no meio, poita. E vou, vou ser mais agressivo no C, ser agressivo no C. Eu tô aqui mais agressivo no meio. Vou para a casa do meio, vou para a casa do meio. Tá no capítulo, tá no capítulo. O Lorenzo foi no meio, o Lorenzo foi no meio. Ah, vem, 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 Lorenzo. Oh, ah... Ah, imagina pro cara. Vem, vem. Vem, 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 caralho. Me ajuda, Hyper. Fais fixe. Merda, merda, um gajo, o gajo não lá, calma. O Lorenzo... E o Bolo está a ver, Bolo está a ver, calma. L Lorenzo meio, L Lorenzo meio, meio, commercial. Tem aqui gajas nas chais dos grandes. Pum, fica a ver lá bem. Ele é campadinho, já sabes. Entrou, entrou, chaitos dos grandes. Está aí, para você, está aí para você. Cara, o que é o Poemon? Estamos a perder C. Merda, merda, C, C, C. Vai 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 vai. Mata o gajo, Mata o gajo, Boularence. Fica ai Fica, Bool fica, Bool. Eu vou pelo corredor. Tem um gajo nao olha pro corredor Agora esta andando no avião a numa tarde em que ele vai com a bomba. Ah, puto, está um gajo na frente. Temos que mandar a fuma, mandar a fuma e... Estou bem a livraria, estou bem a livraria. Bora, bora, dois no C. Está um gajo lá em cima. Ah, está lá em cima ainda. F***. Só temos um minuto, bora lá. Estou indo por trás deles, calma. Tenta controlar bem então. Eu vou chamar os gajos. Está-me no corredor, está-me a pegar o corredor. Bora, 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 vai! Ai, eu fui um nico que eu nunca procurei. Vou, vou, vai, 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 vai! Hummm... Ajuda um coiso. Eu esta ai, puto. Vamos לצé, vamos לצé, vamos לצé, tem que לצé, tem que לצé. Tgramos a gente. Botar a outra direita, volta atrás no carrinho, não cacáim Moraes. Assurda nisso já vamos perder, assurda nisso, assurda nisso. Que f*** Que f*** Não deixe isso acontecer de novo Olha, troca de eles Que eu estava na zona de caralho Desculpa lá, mas quando me mataram Mataram-me só com uma raça